O que resume o projeto é essa frase, uma pequena revolução. Essa é a história que a gente nunca vai esquecer, porque no final de tudo a gente se tornou um revolucionário. E daí a gente não pode parar, né? Tipo, never give up. Quando a gente estava brincando ali, a gente usava o projeto para retratar a realidade. Todas as comunidades ou bairros têm seus confrontos entre polícia, traficante, entre moradores, entre facções rivais. Tipo, a troca de tiro, a guerra. Era meio complicado, assim, recriar uma realidade onde você sabe que a sua própria sociedade ou as pessoas que convivem com você ali no seu meio vão te criticar. Pô, a brincadeira de vocês é muito voltada para o tráfico, é voltada para a violência. Mas a gente não baixava a cabeça. Por que eu vou mentir ou esconder se está aí na cara, estampada no rosto de todo mundo? A violência está estampada, ela é mundial. Então a gente absorvia as críticas e dizia, um dia vocês vão bater palma. E com o tempo todo, essas críticas, elas deixaram-me ser críticas e começaram a virar elogios. Trabalhar no meio da floresta é sagrado. Parece que a floresta ou a natureza fala. E do nada vem um mico ou um macaco, aí passa, tipo, o cano. A sua mente fica bem mais purificada como você está nesse ambiente, assim. É importante eu estar podendo fazer esse trabalho, sei lá, tipo, o menino que começou do nada, persistiu. E hoje em dia ele mostra o trabalho dele para o mundo todo, tipo, o mundo todo vem visitar a gente. Lugares que eu nem sonho em conhecer ainda, mas já me conhecem. A mensagem que eu sempre passo para eles é que favela é um lugar bom para se morar. Para mim o nome favela quer dizer sobrevivência. Não miséria, pobreza, discriminação. Se a gente cada vez mais estiver buscando dentro de nós mesmos o nosso valor, o nosso caráter, o nosso valor pessoal, o nosso valor moral, a gente consegue conquistar tudo o que a gente quer. Quer conquistar alguma coisa? Corra atrás dos seus sonhos, não fique sonhando parado. Corra atrás dos seus sonhos, não fique sonhando parado.